Bom dia gente, hoje é terça-feira e vamos começar mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu tenho que ir lá no centro, mas eu tô morrendo de preguiça Então agora são oito e pouquinho, já me maquiei bem simples A maquiagem que eu faço no meu dia a dia tá aí no canal E aí quando me decorar eu vou Porque já tô pronta, quando me decorar eu vou O tempo tá bem fechado aqui, tá friozinho E é isso Porque lá eu só tenho que ir no banco A gente troquei de camisa e põe esse aqui que eu vou lá pro centro Aí põe o brinco pra ser batom Só que bem na hora que eu resolvi, tipo, já tinha um ônibus passando aí Daqui uns dez minutos eu vou Pra mim não enrolar, né? Porque quanto mais eu enrolo mais demora pra voltar Então eu vou logo fazer o que eu tenho que fazer É só ir no banco Rapidinho E é isso, a máquina tá batendo aqui Que é a roupa da Beatriz Depois que eu fiz esse barulho aí Se der tempo eu coloco a minha Mas é isso, eu vou filmando pra vocês Tomei um cafezinho já Gente, eu acabei de sair do banco Tô indo lá no shopping agora Gente, eu nunca dei tanto Quando eu vim pro centro Meu Deus do céu Mas tá, agora eu tô indo pro shopping Tô cansada já Tomei aqui numa livraria Aquela eu já mostrei em algum vlog aqui Eu queria achar o livro da Fabi Santini Mas também depende muito do preço, né? Que provavelmente vai ser cinquenta e pouco reais Dá mais, né? Mas eu vou olhar aqui Depois eu vou lá na loja americana Ver alguma coisa E vou embora Eu tô louca pra ir embora Gente, tem a moça pra ir pegar pra mim Ela falou que tá trinta e quatro e noventa, parece E tem esse aqui também, ó Que eu quero ler Que tá vinte e quatro e quarenta, parece Mas eu não sei se eu vou comprar os dois Mas o da Fabi eu vou comprar Que eu quero muito ler o da Fabi Gente, eu peguei o da Fabi E esse aqui Não resisti Eu quero ler Então, vou comprar Gente, ficou sessenta e quatro, parece E alguma coisa Depois eu mostro a notinha pra vocês Eu comprei os dois livros, né? Mas eu tô muito feliz Que eu vou ler o livro da Fabi Ai, eu queria muito Eu tava muito curiosa pra ler esses livros Agora eu vou na loja americana E não era pra gente comprar, né? Mas, gente É bom pra gente É uma... Ler é bom Então, gente Eu montei com alguma coisa boa Então, gente No ônibus Tava chovendo A minha sobrinha aqui molhada Molhando todinha Agora vamos pra casa Eu vou já começar a ler o livro da Fabi Eu leio no ônibus mesmo Ai, gente Tô louca pra ler esse livro Louca Livro É a quarta edição Já dela Ai, meu Deus Eu queria o autógrafo Porque ela tava autografando alguns livros Ai, já vou começar a ler Olha que lindo, gente Nem eu tô acreditando Gente, cheguei em Graças a Deus Olha lá Chuva Nem sei se dá pra ver Mas tá chovendo Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Mas, ó As coisas que eu comprei Na Americanos É pra gravar um vídeo E eu acho que eu vou soltar ele Antes desse vlog Então Já vai Aí no meu canal Fulsa Se antes desse vlog Tá o vídeo Que eu vou mostrar as coisinhas aqui Porque eu comprei pra vocês Pra vocês Pra vocês, né? Pra gravar o vídeo Pra vocês Gente, lá na Americanos Eu comprei esse aqui Comprei esses dois amendoim aqui Que é pra mim comer mesmo Porque eu amo Comendoim aqui, ó Tava um real Não sei Deixa eu pegar a notinha aqui Que eu já mostro pra vocês Aí esse aqui Eu nunca comi Que é de cebola e salsa Esse aqui Eu não tô comendo Não, eu já comi É um meio amarelo Aí eu comprei esse daqui Que é para um vídeo É brownie Barra de cereais, tá? Eu nunca comi E esses fininhos aqui, ó Esse 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 aqui é gelatinos Esse pequenininho aqui E esse aqui, ó E eu comprei esse negócio aqui também Que é para o vídeo Eu nunca comi Eu vou gravar um vídeo Esperando e comentando Coisas que eu nunca comi Vai ser esses Esse aqui Pode ser que eu vou experimentar Mas eu acho que não Porque é um amendoim É normal Então vai estar lá no canal Então eu vou comer E eu não vou falar aqui Para vocês o que eu achei Então vai lá no canal Para vocês verem o vídeo A gente tem esse aqui também Eu esqueci de mostrar Para vocês Aqui agora Que eu comprei Meu Deus Tá aqui Calma que eu tô tirando, tá? Tô tirando Aqui com uma mão É difícil Que eu falei 500 mil vezes, né? Já Que eu comprei Mas esse aqui Eu já comecei a ir lendo O ônibus De pouquinho ainda E esse daqui, ó Que não pode falar Palavrão aqui Mas, ó A sutil arte de ligar Esse aí mesmo Que não pode falar Palavrão Então Primeiro eu tô lendo esse Que é o que eu mais queria Nesse aqui Esse aqui também Tava curioso E eu vou falar O preço para vocês Aí eu peguei Esse marca Livro também Vamos ver aqui, ó Gente O Você Acredita Mesmo Em Amor Que é da Fabi Foi R$39,90 E o outro Foi R$34,90 Só que tava na promoção Então Menos R$10,50 Saiu Por R$24,40 Essa amiga Total Deu R$64,30 Da Americanas Tá aqui Minha cartinha Os americanas, ó Deu total De R$26,43 Os três Fines Tava na promoção Se eu pegasse três Então saiu Três por R$10,00 E os outros Por isso que eu peguei Esse pequenininho Porque aí Saia R$1,00 Saia mais barato Porque se eu pegasse Só mais um grande Eu saia pelo preço normal Então tá aqui Vou almoçar agora Galera Olha Arroz Feijão Abobrinha Quiabo E maionese Quiabo também Eu não sei se eu já falei aqui Mas quiabo eu também não comia E agora eu como Tranquilamente Gosto E é isso, né Vou tomar Almoçar agora Já Só uma e pouco E vou assistir Esse tempinho gostoso Só pra ficar na cama Gente Gente, eu tô indo ali no mercado Comprar um negócio Que eu vou fazer Depois do negócio Eu acho que eu vou fazer Eu acho Depois eu vou lá na Verdureira Que eu também dei Comprar outro negócio Que ia lá Só que assim, gente Não sei nem se meu dinheiro Vai dar, tá Que eu trouxe R$20,00 Pra comprar tudo Que eu preciso Que é tudo que eu tenho Também Se não der Eu não vou comprar Gente, fui no mercado Só consegui Comprar lá Das coisas que eu precisava Aveio Aveio em flocos Do resto eu não achei nada Do resto sim não Não é que eu precisava Comprar lá aveio em flocos Trigo E um tempero Só que o tempero Eu não achei em lugar nenhum Aqui Por perto A moça falou Que nunca nem ouviu falar Não sabia nem o que era Aí Eu comprei só aveio em flocos lá Aí eu fui ali Verdureira Acho que é assim que fala Onde vende frutos Essa coisa Ai meu braço Aí eu comprei Cebolinha Salsa E o trigo Que eu precisava E tinha lá Ainda bem E Um limão E só isso E deu pra comprar tudo Deu Deu pra comprar Tudo Menos de R$10,00 Eu acho que saiu Juntando tudo Do mercado E da Quitando ali Sei lá como vocês chamam Isso só faltou Tempero Que chama Papi Nem sei falar direito Mas é papi Papi Pra defumada Não sei falar direito não Aí lá no mercado Tinha picante Tinha doce Mas não tinha defumada Então Vai ser em mesmo Eu nem sei se eu vou fazer hoje Mas eu já comprei As coisas que eu quero fazer Então já tem as coisas aqui Gente Agora eu vou fazer O negocinho Agora são sete horas O feijão já tá cozido Minha tia deixou cozinhando Ela saiu Ela e meu tio Agora eu vou Preparar aqui Eu vou tentar fazer Vamos ver se tá certo Certo Eu falo pra vocês Eu vou tentar fazer um Hamburguer de feijão Que eu vi no canal Da Fernanda Calheiros E ela falou Que ficou muito bom Ela não é vegetariana Nem nada Ela só fez Por curiosidade Ela falou Que ficou muito bom Pra fazer Mesmo quem não é vegetariana Então vou fazer aqui Pra ver se realmente É gostoso Gente Eu já tô fritando Aqui Aqui tem mais dois Eu não filmei fazer Não filmei eu fazendo Porque Eu tava olhando No Youtube né De novo Veio da menina Da Fernanda Pra fazer Por isso que eu não filmei Mas eu vou Tô fritando aqui Pra ver se vai ficar bom E Eu acho que é isso né Eu não sabia que cebolinha também Cebolinha sabe Não cebola Cebolinha Fazia chorar Meu olhar deu Vou comer Ó gente Aqui tem batata doce Aqui tem O hamburguer de feijão E o pão de alho Eu vou ver se isso Que é bom com vocês Vou colocar vocês aí Só pra vocês verem Tá Que é bom Isso aqui É a primeira vez Que eu vou comer É muito bom Nossa Gente É maravilhoso Caramba Hum Comer de novo Uma passura É Jamais Que isso aqui parece feijão Pão Hamburguer Muito bom Fernanda Calheira Na verdade Mesmo que você Não é Vegano Vegetariano Faz esse hamburguer Gente É muito bom É menor Que muito hamburguer Gente Tava muito bom Sério Muito bom É que os outros dois Que eu Fiz Eu queria deixar Pra minha tia comer Eu prometi Eu queria que eles Comessem Pra ver o que eles acham Mas eles vão chegar Muito tarde Eu acho Não tem Mas eu também Queria comer mais um Ai gente É muito gostoso Muito bom Meu Deus É sério É gostoso demais Mas eu vou deixar O link da Fernanda Aí embaixo Pra vocês Se vocês quiserem Lá ver Gente Sério Faz Só pra matar Curiosidade Pra vocês Pra vocês Verem o quanto É bom Vou dar uma Organizada aqui Já é A noite Já vai dar Oito horas Mas eu vou dar Uma organizada aqui Eu fui Quando eu tava Fritando Eu quase Fritei meus dedos E eu não vou Filmar Porque eu vou Pra mostrar Pra carregar Tomei meu Banho Gente Minha tia Acabou de experimentar O meu hambúrguer De feijão E ela gostou De verdade Meu tio também Comeu um pedaço Eu acabei comendo dois Tá Aí ficou um Aí ela E meu tio comeu Aí primeiro Meu tio não queria Aí depois Que quis Queria comer tudo Mas é gostoso De verdade Nossa É muito gostoso E O que que eu ia falar Acho que nada Agora eu vou Continuar lendo O livro da Fabi Ai gente Eu quero terminar Tudo logo Eu quero saber De tudo logo Eu vou continuar Lendo aqui Enquanto meu cabelo Ficou um pouco Da toalha Porque Já é Mais de oito e meia Então Provavelmente Eu vou dormir Com ele molhado Mas eu vou ler aqui Gente Eu vim aqui Finalizar o vídeo Pra vocês Que ontem Depois que eu tomei banho Lavei a cabeça Eu fiquei assistindo Mesmo cataparela na cabeça Até ir dormir E eu não finalizei o vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado Do vlog Deixa o like de vocês Não esqueça de se inscrever Aí no canal E ativar as notificações E comentar aí O tipo de vídeo Que vocês querem Se vocês estão gostando Ou não E é isso Até o próximo vídeo Tchau